Ai, Dona Ángela, essa mulher tá tão linda. É grande que nem um giri-mum. Ele tá ajudando a... Mó de fraca, mas... Nunca vi uma mulher gravidadã, mas... Nunca vi uma mulher de bucha. É esse fraca agora que apareceu. Ela e André. O André perto do bando aqui na fila. O André! Eita, Dona Ángela, eles estão quietos hoje, né? Essas mundiças estão confrontadas. Isso daqui parece que saúde nos deu uma vida. E o prefeito mandou só isso pra nós, foi? E se abonou? E tu ainda acha ruim? Claro, ano que vem é o dia de eleição, né? E olha se ele não mandasse. Quer ganhar bem dinheiro. É uma feira boa, vai fazer. Era pra mudar tomar esse bom líquido, pra temperar as coisas. Mas, Bia! Ô, Rosemary, mulher. Que? E essa tua calça da buguinho dos anos 80 tá bem arrochada, né? Ai, deixa eu aqui, mulher, pra tu tá falando da minha calça. Ai, Maria. Uma cor dessa vermelha muito chegante. Cuda! Ô, beijo! Vai combinar com a balta alta. Ô, mulher, deixa eu olhar se tu tá nessa lixa. Se tu não tiver, tu não vai levar, não. Quero ser daquilo. Tua só te tá. Veja! Essa daqui não é pra estar igualzinha essas? Ô, co! Sim, o que é que tem a ver? Porque essa é verde. Eu não vou querer essa, não. Eu queria essa. Eu tô tudo bem. Ô, dona Ângela. É o André aqui, pra tu... Para, André. Eu tô. Como é seu nome? O cara tá tomando. Tá, meu filho. Pode ir. Tchau. Meu Deus. Bora, dona Ângela. Que eu tô vendo acabar e não tem nenhum pra mim. Como é seu nome? É, Vertu. Não tá na lista, não. Ah, mano. Bora, Ângela. E o que é que tu tá fazendo na fila com cara de rico? Deve tá cheio de dinheiro. Oxe, é do prefeito, minha filha. Eu posso pegar a vontade e se brincar eu tenho mais dinheiro do que o prefeito. Eu tô na lista. Como é teu nome? Bruno. Tá. Oxe, eu queria que eu não tivesse, que eu ia levar de todo jeito. Ah, Maria. Quando vem, isso é um arrumadinho que o pai dele tem com o prefeito. Tu tá me cuspindo, amigo. Ângela, desponte logo, pirulito, que tá fedendo demais aqui. E ele tá me cuspindo. Vai, 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 vai. Vai, amigo. E a senhora tá me empurrando. Ele tá atrás de pastel e o prefeito não tá dando pastel aqui, não. Só se patrocinar ele. Oi, dona Ângela. Como é seu nome? Tá ouvindo até e cheira. Macaxeira? É. Tem não, tá na lista, não. Eu não acredito, não. Tá, não. Ano que vem é um dia eleição. Eu quero que o prefeito vá na minha porta e só dá quatro matinhas. Claro. Tá com inveja porque não ganhou. E aí, dona Ângela. Oi, seu Chico do Buxão. Sou irmão dele. Ah, mas o Buxão é igual mesmo. Você não tá na lista, não. A pessoa passa três horas numa fila dessa. Pra pegar três... O que é isso, mãe, que eu não sei, hein? Tomate. Pra trás tomate. E no T, manda o prefeito ir lá em casa. Ah, Mari, o povo aqui sai que achou por quatro tomatinhas velhas. Oi. Oi. Eu não vou com a sua fé. Eu também não vou com a tua, não. Por incrível que pareça, já decorei teu nome. Tu tá na lista, minha. Tu tá na lista. Não fala nada, não. Ah, Mari, é falta o André. Eu vou sair. E aí, é de fininho. Oi, Chico. Não virei eu aqui, não? Tá vendo não o tamanho de eu, não? Oi, fiquei sem nada, homem. E aí, é de fininho. E aí, é de fininho.